Esse grupo de adolescentes com deficiência auditiva foi ao Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, conhecer um pouco sobre a arte contemporânea do continente africano. Aqui, os olhos curiosos não observam apenas as obras de arte. Também ficam atentos às falas do arte-educador Maicon. Ele tem 28 anos e trabalha aqui há seis meses. No local, além de educadores que dominam a língua brasileira de sinais, há adaptações no prédio, como elevadores e rampas para cadeirantes. Aqui, as pessoas com deficiência visual também podem conferir placas em braile ou se guiarem por essas faixas no chão. Mas nem sempre os pontos de cultura no Brasil oferecem acessibilidade para as pessoas com deficiência. Com a ajuda de Jennifer, que é educadora habilitada em Libras, nós conversamos com ele. Alguns lugares não têm elevador, só tem escada. E as pessoas também não têm experiência de como lidar, né? Não têm essa experiência de como lidar com outra pessoa deficiente. Para melhorar essa realidade, o governo federal publicou uma série de medidas. Uma delas regulamenta uma lei que define que locais de espetáculos, como estádios, centros culturais e teatros, reservem assentos e espaços para pessoas com deficiência. Tem também um decreto que prevê acessibilidade obrigatória em hotéis e pousadas. Uma outra ação define que pessoas com deficiência vão poder usar o FGTS para comprar órteses e próteses. Há ainda uma regulamentação garantindo que pessoas com deficiência possam viajar sem pagar taxa de bagagem extra, ao levar cadeiras de rodas, muletas ou outros equipamentos que ajudam na mobilidade. As pessoas com deficiência têm um histórico de luta muito grande com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Brasil tornou esse direito constitucional, né? É o primeiro tratado de direitos humanos que tem força de emenda constitucional no país. Então, o Brasil tem evidado esforços para melhorar a vida das pessoas com deficiência e a acessibilidade é uma condição para que isso aconteça. Então, esses decretos melhoram a acessibilidade dos espaços para que as pessoas possam ter uma melhor participação na sociedade em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. O Brasil tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. Isso representa quase 24% de toda a população. Para a pessoa ter acesso à educação, à cultura, ao transporte, ao lazer, né? Você tem que ter acessibilidade em todas essas áreas, né? Senão, você não vai dar acesso a todas as pessoas. A acessibilidade é uma condição para que as pessoas com deficiência possam participar em igualdade de oportunidade de todas as áreas da vida em sociedade.